A cada ano, a Fundação Mandela convida uma pessoa de prestígio para discursar no aniversário do primeiro chefe de Estado Negro da África do Sul. Para o centenário de Nelson Mandela, o ex-presidente americano Barack Obama falou para cerca de 15 mil pessoas no estádio Wanderers, em Joanesburgo. Madiba nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu em 5 de dezembro de 2013. A maior parte da África, incluindo a terra natal de meu pai, estava sob o domínio colonial. O poder dominante europeu terminou uma guerra mundial horrível, meses após o nascimento de Madiba. Este continente e seu povo eram vistos principalmente como utilidade em uma disputa por território e recursos abundantes e mão de obra barata. Obama lembrou que as diferenças persistem até hoje. As estruturas prévias de privilégio, poder, injustiça e exploração nunca desapareceram completamente, nunca foram totalmente apagadas. Mandela e Obama se viram uma única vez em 2005 em Washington, mas se admiravam mutuamente. Mandela continua sendo uma das grandes referências morais de Barack Obama. Depois de passar 27 anos nas prisões do regime racista branco, Mandela, ícone mundial da luta contra o Apartheid, tornou-se em 1994 o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul, um cargo que ocupou até 1999.